Você paga muito de quebrada, cê tá ligado mano então me atura Porque eu ganhei 25 aldeia, e pra isso mantive a postura Então você tá ligado, mano que aqui você não desenrola Chega esse ano, não passa o plano, cala a boca e abaixa sua bola Só que se o Felipe tá no mic, com certeza no beat ele já decola Ataca quem falar que levantou a aldeia, pra mim isso nem compensa Porque a batalha tá de perto da segunda, sem a porra da sua presença Você fala de fama, é muito fácil, mas você se entrosa Mas eu não vi você aqui, quando essa porra não era famosa Tá ligado, então me faça, porque eu tenho preço Hoje todos me atacam, mas eu tô desde o começo Parabéns, cê não viu quando era famosa, mas cê vê agora É melhor você ver ele chegando agora, que fica famoso e você ir embora Sem maldade, para aqui eu vou te dizer Sem o Leozinho e o Tiago te subindo, eu faço uma pergunta Aê, 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 na moral Tipo assim, São Zé Ruela Fala da batalha é fácil, onde cê tava Quando só tinha sete misinhas, a batalha era a capela Cala a boca, mano, que cê tá por like Respeita quem subiu essa porra Pra onde cê vim ganhar hand Fala de a capela, com certeza o Felipe logo já conduz Fala a capela, tira esse beat Reclama, cago a folhinha do Santa Cruz Porra, sabe o que eu faço no beat? Com certeza é sequela Você tá nas costas do Japari E você é nas costas do Meilo Martela Yeah, 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 yeah Aí, ó, Tiago e Leozinho não me levantou Minha rima aqui não é praste Mas seu nível é tão fraco Cê não sobe nem com quem gast Tá, ligado que você ganhou só E eu mando, na moral Cala a boca, me respeita E levanta a mão aqui Quem já foi pro Nacional Aí, aí, levanta a mão Quem já acaba É o fio É o fio É o fio Simaldade, 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 simaldade Legal, legal, legal Aí, levanta a mão pra mim Quem foi pro Nacional Agora levanta a mão de novo Quem chegou na fim de finalzinho Toma um pão Simaldade Onde eu vou cutucar logo nas suas vidas Esse daqui que é o Nike boy Pra depilar com o meu Adidas Falou que eu sou jogador de Free Fire Pega a visão do proceder Eu tenho filho pra criar Eu não tenho tempo pra perder Só pra você saber Não, 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 na sua praia Se liga ao roubado Eu não sou da sua laia Hoje cê quer pagar de pai de família Mas quando seu filho nasceu Cê abandonou a mina em Brasília Então fica fodido Eu tô pra esplanar Cê quer assumir a resposta Eu sou homem pra te cobrar Aê, quem que cê sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando que eu não te como de porrada Eu paguei passagem Eu vou buscar e olhar Você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia Pra ver se você consegue O pico de Mike na veia Cê fala que vai meter a porrada Eu sou novinho da nova geração Mas de posição, camarada Quem paga é a aldeia O que, cuzão? Eu tô aqui na batalha Eu vim de busão Eu fui assaltado Mas eu tô aqui Porque todo mundo veio aqui Pra poder ver o Johnny MC Aê, meu mano Na moral Falou um monte de bosta Em cima do instrumental Na moral Com todo respeito Nem vou falar da sua família Porque eu não conheço Porque eu respeito E vou respeito com respeito Depois de hoje Eu vou te matar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a conca de filho Depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha Quem tá peitando sou eu Quem comprou porra da feuda Foi você ou foi eu Vai tomar um sapu Namorando, leva animal Quando fuma doente Quem leva no hospital? Vai ver se o baldeiro Vai ver se o espaço dele pra mim Vai, pera aí Sua, velho Vai terminar com a rimar mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente seja homem Pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele Primeiro aqui foi você Sinceramente Eu rimo com amor Meu pai me abandonou Então pro seu filho Dá valor Eu nem falei com o cara Ali no camarim Eu vou te explicar uma parada Que vai causar seu fim Esse é o problema da geração De batalhas atual Não ganha na rima E sempre quer levar pro pessoal Não era você que falou de inimigo Pivete Pode pra que o meu verso agora se derrete Você falou de inimigo Te corto com o canivete Então por que você foi Quem clica o mano lá na internet Parceiro agora Você foi infeliz Você logo Você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Parceiro agora Eu vou fazer minha improvisação Vou ser hipócrita E essa sua rima Não põe Puta de uma contradição Pode pá Faça o disso Faça o que eu quiser Eu sou kamikaze A próxima diz Vai ser pra você O nome dela vai ser Aze Ou Pra cá Calma lá Calma lá Calma lá Ó Você mano Mandou mal Não desrespeitei você Nem sua família Você que puxou Meia diz o pessoal O Salvador queria ir pro nacional Vai vendo Só que tomou o tubarão E ficou procurando o melo Aze Você é limano agora Você vai embora Com o meu irmão e você não colabora Sei que meu rap você adora Demorou Só que eu sigo improvisando Esse é o canto Se julga bom E tá com o mic gaguejando Você é maldade Você é fraco E você sabe que você perde no clima Engraçado sua decorada O cara que ia atrás Completou sua rima Pode pá Que eu sigo Vou rimando Ela até Falou Que nós tava Gaguejando Você sabe meu mano Que eu sigo Faz os seis meses Que eu não batalho É que vovovovovovo Vocês é ruim Pra caralho Esse mano é fã do Jafar e idade do Paco Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco pro seu herói Agora eu descobri quem que é o boca de pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Ele até falou do Guinho Pode crer Rima no mal Ela te larga E bota de pelo Vai ser você Tá ligado E tá no giro Olha só Que eu te falo Respeta Eu já fui O menor de São Paulo Ele já foi o melhor de São Paulo Sinceramente Meu truta O talento é alto Esqueça aqui Eu não sou Guinho Fala de novo Eu te bato no palco Já deve tá me tirando Sabe o seu hype? Agora na batera eu já tô mal Ó, ó Papo retão Tipo assim ó Cê quer cobrar o Kroki no palco Mano cê tá de viagem Quando foi eu na batalha de trap Esse pau no cú não teve coragem Sabe mano Eu tô já passa Mas de carimão Eu mando tipo a barra da brava Você vai se identificar a sua palavra? Ah, não Pode falar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aê Ele não vai ser boca de pelo Porque eu não sou igual a tu E se você é mau caráter E sem lealdade Eu só tenho a dizer Pau no seu cú Que é maldade Pau no seu cú Cê sabe que aqui Eu sigo no clima Se ele rimar mal Não termino com ele Eu namoro a pessoa aí Não pela rima Pude perceber Tá ligado Que eu sigo meu mano Mas meu papo É com você Cê falou até do guinho E eu sigo Na moral Você não é o guinho mesmo Só tá perdendo A linha igual Tá ligado Mano eu faço minha rima Agora o cante Cheguei na vacalha Ele falou que eu não tenho coragem Me mandou mensagem Calma É só uma batalha Sinceramente Sabe que pra mim Isso é um retardado Realmente eu perdi o nacional Parece o cante No ano passado Ei Ou Quer falar do guinho Mano sabe que rimar Você plagia Olhando pra você Mais uma maresia Disfarçada de ideologia Eu tomei um bote Do topa Ravena Mano Cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo Divina batalha Pra mim só ficar aqui O aprendizado Ele me atacou Com um ataque Pessoal truta Pra mim Você é um canalha Ei Sabe o que é? Eu não prefiro Perder amizade Pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Ei Presta atenção Man Que eu vou além Ou Aqui é aprendizado Então hoje você aprende A rima bem Você sabe muito bem Só que você só dá falha Ai Era meu amigo Então por que foi Cobrou o cara Depois da batalha Eu cobrei o cara Depois da batalha Porque ele mandou Balthutri Não mandou bem Você quer defender O cara Fica falando muito Que eu te cobro também Ei Barra você é um fodido Tá ligado mano Que agora pelo amor WM é meu amigo Era meu amigo Porque eu cobrei o traidor Ih Ó as ideias do R.A.P Sem me cobrar na batalha Tô na sua frente Vai fazer o que? Calma aí Tem mais um Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tipo assim Eu sou muito mais o WM É por isso que eu nunca falho Não falar mal do WM Senão eu te atropelo De PMW Eu vou te informar mano Você tá ligado que é pra enterter Você falou que tá na minha frente Me perguntou o que que eu vou fazer O WM já escutou essa rima Muito antes de você O que que eu vou fazer Vou te mostrar o dedo E vou mandar você se fuder O que que eu vou fazer O WM já escutou essa rima O WM já escutou essa rima O WM já escutou essa rima E pensa que é vinto E aê Boca de pelo Você tá vigiando a vida Que malvado o mundo inteiro